Nós, professores do curso técnico em enfermagem, estamos com saudades de vocês. Desejo a você o que há de melhor e a minha companhia pra não se sentir só só a lua e o mar passagem pra estudar pra gente aprender e se encontrar vida boa brisa e paz nossas lindas aulas ao entardecer Aprender é bom demais Nossa missão é ver você crescer Você é razão Estudante, por favor Vem crescer comigo O IFES que é o seu abrigo Uhul Uhul